Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, novamente aprovando isso aqui, não é? Para mais uma videoaula, para juntos aí estudarmos, aprendermos, observarmos aí a posição das palavras, a intenção das palavras e ter informações aí suficientes, informações aí úteis para que vocês consigam dar continuidade às atividades programadas para vocês pelo seu professor ou por sua professora. Então vamos lá, mesmo que distantes, mesmo que a troca do outro lado da tela, utilizar esse momento para aprender. Então é muito importante que você tenha aí seu material sempre em mãos, né? Tenha caderno, lápis, a borracha, tenha também aí a disposição, né? O seu corpo para estar atento, os olhos atentos, os ouvidos atentos, para que todas as informações passadas aqui, através da apresentação dos slides, através do que a PRO fala, através dos vídeos que a PRO mostra, tudo seja aí juntos, não é? Muito útil para que você consiga continuar estudando aí neste momento em que a gente está assim, não é? Um pouquinho na escola e um pouquinho em casa. Então é muito importante utilizar esse momento, né? E aproveitar esse momento que você está tendo, tá certo? Então vamos lá saber, ó, sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, a nossa aula agora, ela é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre leitura de poemas, a linguagem poética. Quando a PRO fala em poema e quando a PRO fala em linguagem poética, o que é que você imagina? O que é que vem aí a sua mente, a sua imaginação? A gente já observou que os poemas, né? Eles possuem uma forma de organizar e de estruturar as palavras que são próprias desse gênero textual. E a gente já sabe aí como é que os poemas se organizam, como é que eles se apresentam? Mas é importante a gente entender em qual contexto os poemas estão inseridos, quais são os temas que os poemas podem tratar e principalmente qual tipo de linguagem, não é? Os poemas podem aí apresentar para a gente. E aí, para começar, não é? É interessante que nós ouçamos aí os poemas, já que eles podem aparecer tanto da forma escrita, presente aí em livros, em revistas, na internet, nas atividades que você desenvolve aí na escola. E também a gente pode ter contato com os poemas escutando alguém recitar o poema, né? Seja também através aí de vídeos, da televisão, da internet, a professora, na escola e aí nos diversos momentos, né? Em que a apreciação dos poemas aí se torna possível. Vamos lá ouvir então o poema de Ruth Rocha recitada aí por algumas crianças. Chegou a hora do nosso poema. Mas qual será o direito das crianças de Ruth Rocha? Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome. Criança tem que ter lá. Ter saúde e não ter fome. Ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medo. Direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir. Correr na beira do mar, ter lápis e colorir. Ver uma estrela cadente, filme que tenha robô. Ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer uma bolha de sabão. Sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly. Ver mágico de cartola, o canto do Ben-Tvi. Bola, 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 bola. Lamber o fundo da panela. Ser tratada com afeição. Ser alegre e tagarela, também poder dizer não. Carrinho, jogos, boneca. Montar um jogo de armar. Amarelinha, peteca e uma corda de pular. A poesia é uma ótima viagem. Pronto, observamos aí o recitar de um poema, que é um texto que faz parte das poesias. E a gente já observou também que as poesias incluem outras manifestações artísticas que podem fazer parte desse contexto. Mas o que a gente observa, principalmente aí nessa apresentação, onde várias crianças recitaram partes do poema, o quanto a oralidade, a entomação, a forma como os versos do poema são pronunciados é algo importante e pode facilitar a compreensão, facilitar o entendimento e também mexer de formas diferentes com a nossa emoção, que é algo aí presente, que é algo que faz parte das características dos textos poéticos, dos textos da poesia de uma forma geral. E aí quando a gente pensa em poesia, é importante a gente lembrar, não é? Que poesia, ela traz aí toda essa função emocional, de mexer com os nossos sentimentos, de mexer com a nossa compreensão ao passar a mensagem pela qual a poesia vai estar ali sendo passada, sendo criada, não é? E aí você acredita que palavras podem provocar encantamento? Será possível, não é? Palavras escritas num texto ou faladas, não é? Recitadas por alguém, nos deixar encantados, nos deixar emocionados, não é? Nos trazer, nos fazer aflorar sentimentos bons ou sentimentos ruins ou sentimentos que nos deixam ali alegres, eufóricos naquele determinado momento? É possível isso? É possível usar palavras, então, para emocionar, para alegrar, para animar? A gente sabe que sim, não é? De diversas formas, aí, as palavras que as pessoas utilizam, sejam escritas, sejam faladas, podem chegar até os nossos sentimentos, né? E aflorar as nossas emoções. E entre a poesia, nas suas diversas manifestações, a gente percebe esse poder, né? De mexer com os nossos sentimentos, de mexer com a nossa emoção. E aí, é importante a gente entender, antes de tudo, o que é poesia. Pois é. A poesia, ela passeia pela literatura, pelas artes plásticas, pela música e também por outras manifestações artísticas, deixando sempre aí um rastro de beleza e também de sensibilidade. Então, quando a gente pensa em poesia, a gente pensa em vastos exemplos de artes, seja artes plásticas, sejam músicas e também outras manifestações de artes que nos proporcionam aí o despertar da sensibilidade e dos sentimentos. E aí, para que a poesia, ela seja percebida e sentida, porque é algo muito mais do que apenas visualizar ou escutar. É preciso que o receptor, que a pessoa que está tendo contato, né? Que está recebendo a mensagem através da poesia, esteja aberto a diferentes experiências sensoriais. Porque a poesia vai mexer com o nosso visual, com os nossos sentidos, de uma forma geral, né? O que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente escuta. Então, tudo vai fazer parte da poesia e das emoções que ela pode proporcionar ao termos contato com esses textos e essas manifestações também. E aí, a poesia, ela pode estar presente em diversas manifestações artísticas, como a Pró falou. A poesia, por exemplo, pode estar presente aí em uma bela pintura, onde a gente vai entender determinado contexto, né? Pensar, raciocinar em relação à história, apreciar somente as cores, ter um sentimento bom em relação ao que está vindo ou não. Então, ela vai mexer com os nossos sentimentos e emoções simplesmente através de uma pintura. E essa imagem que a Pró trouxe aí, essa tela, né? Se chama Avaporu, pintada por Tarsila do Amarão. A poesia pode estar presente também nas cantigas de roda, nas cantigas tradicionais, que até então são cantadas aí para as crianças brincarem, dormirem, né? Mas também são transmitidas aí através das tradições, dos costumes, do folclore, transmitidas através do tempo e aprendidas aí de geração em geração. E que trazem aí, além da diversão, além do entretenimento, do brincar com a cantiga, né? A beleza de ouvir aí a música, de ouvir o som e de poder se embalar no ritmo aí transmitido por esses gêneros textuais. E aí a gente vê aí o exemplo que a Pró trouxe foi a cantiga Ciranda Cirandinha. A Pró vai cantar um pouquinho aqui para a gente lembrar, né? Dessa cantiga tão popular e eu acredito que vocês podem até me acompanhar, porque é uma cantiga bem conhecida. Então vamos lá, ó! Ciranda Cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste, zera vidro e se quebrou O anel que tu me tinhas, zera fogo e se acabou Por isso, dona Maricota, faz favor de entrar na roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora Olhem só, e aí se encantaram, gostaram, se embalaram, né? Existem aí essa cantiga e existem outras e outras cantigas aí fazendo parte das poesias. E as poesias, elas podem também estar presente aí, ó Na literatura, e aí a própria simpoína para a gente observar, olhem só Ó, água clarinha, que corre, que desce, que sobe e cai E é com massinha, que são pedrinhas, que muda de forma, constantemente E sai das nuvens, que alegra as plantas, que sacia a sede De plantas e animais, e a minha também Não falte jamais Olhem só, uma homenagem à importância da água Através aí, da organização poética, não é? De um poema E aí, ao ouvir a cantiga, ao observar a tela, né? Ao ler aí junto comigo o poema que a Pró trouxe sobre a água Você conseguiu perceber toda a beleza e lirismo Presente na pintura, né? Na cantiga e no poema? Olhem só Lembre-se de que a poesia, ela só existe quando é plenamente compreendida Para compreender, lá é preciso um bocado aí de sensibilidade Claro que as manifestações poéticas, elas vão atingir as pessoas de forma diferente, né? Porque as pessoas gostam de coisas diferentes As pessoas são tocadas por sentimentos diferentes Então, às vezes, a cantiga é algo que você aprecia A outra pessoa já gosta aí da apreciação da tela, da pintura Outra já se sente bem no índum poema Então, vai depender muito aí das identidades que cada um tem Dos gostos, né? Dos costumes, dos hábitos que cada um tem E isso é algo muito particular Mas o que a gente precisa prestar atenção É que observar, né? As características, entender, compreender A mensagem trazida aí através das poesias É algo importante para todos Se sensibilizar Se tocar, né? Instigar as suas emoções Vai acontecer para alguns Dependendo da sensibilidade que cada um tem Em relação ao que está sendo apresentado Mas a compreensão, né? O entendimento é algo que qualquer pessoa pode fazer É só prestar atenção e se atentar Àquilo que se confere, né? Tem como objetivo aquele gênero textual Ou aquela manifestação artística Pretende a educação E aí a gente falou de poesia De uma forma geral E a próxima chega justamente ao gênero textual Que nós estamos estudando nesta videoaula Que é o poema A Pró fez todo o estudo da poesia Porque o poema faz parte da poesia Por isso que a Pró colocou O que é o poema, né? Vimos que a poesia está presente Em paisagens, em objetos Em fotografias e músicas Porque poesia significa aí Produção artística Assim podemos dizer Que todo poema tem poesia Mas nem toda poesia tem poema Poema faz parte aí De um dos gêneros, né? Que compõem aí as diversas produções As diversas manifestações artísticas Que a poesia pode trazer E aí poema Ele é um texto literário Que pertence ao gênero da poesia E cuja apresentação tem a finalidade De manifestar sentimento e emoção Se apresenta em forma de versos E estroques Com rima e ritmo E aí é importante a gente perceber Que os poemas Apesar de ter essa manifestação Dos sentimentos como algo Que é o objetivo desse gênero textual Não quer dizer que os poemas Vão falar somente de amor Somente de paixão Ai, que eu estou apaixonado Ai, que o amor é lindo Não é só isso, né? Os poemas, eles podem aí Trazer diversos temas Diversos tipos Tratar de muitos assuntos Inclusive, aí, assuntos Direcionados a críticas sociais Direcionados a relatar O cotidiano das pessoas Então, os assuntos Dos quais um poema pode tratar São diversos, né? O mais importante é perceber Que independente do tema Independente do título A intenção do poema É sim mostrar sentimentos E trazer os sentimentos E as emoções aí A tona, né? Para que essas manifestações De sentimentos e de emoção Elas apareçam Ou pelo autor E também, né? Ou pela pessoa Que está tendo ali Contato com o poema E aí, desta forma A gente vê a diferença Entre poesia E entre poema Poesia é o termo Que vem do grego No sentido original Poesis É a atividade De produção artística A atividade De criar Ou de fazer Já poema É uma palavra Que vem do latim Poema Significa Composição Inverso Comédia Ou peça teatral E do grego Poema Que significa O que se faz Manual E ação do espírito Ou invenção E aí, poema É poesia Que se organiza Com palavras Então, a manifestação Dos sentimentos Organizados em palavras A gente entende como Poema Faz parte do mundo Das poesias E aí, quais são As características Do poema O poema É organizado De uma forma Diferenciada Essas palavras Que aparecem Formando o texto Elas aparecem Escritas Em verso O verso É cada linha De um poema E aí, quando a gente Fala em métrica Métrica Representa As medidas Dos versos Utilizados Então, existem Versos Em determinadas Forminas Que vão existir Quantidades De sílabas Determinadas Ou então Quantidade De versos Também Determinados Na formação Dos estrofes E aí, quando a gente Pensa em estrofe Estrofe Representa Ao conjunto De versos E de acordo Com cada Agrupamento Então, quando a gente Junta aí Alguns versos Ou vários versos Nós formamos Estrofes E aí, é bom Lembrar Que os estrofes Podem variar Em relação A quantidade De versos Que está O formando Ou a formando A gente percebe Que existem Poemas Onde As estrofes Vão aparecer Com quatro versos Ou mais versos Também E existem poemas Que tem Estrofe De forma única Apenas Uma única estrofa E aí, nós temos Também a rima Como um elemento Importante Aparecendo nos poemas E o que é a rima? As rimas Elas estão Associadas A sonoridade Nos poemas E que acontece Com a aproximação Sonora Entre as palavras Ou expressões As rimas Correspondem A combinação Sonora De algumas palavras Que estão ali Aparecendo Nos versos Principalmente Na finalização De algumas versos E aí, o som Principalmente O som final De algumas palavras Vão se combinar Vão ter ali Um som Parecido Lembrando aí Que o poema Pode aparentar Apresentar Rima Ou não Não vai deixar De ser poema Porque não está Rimando Mas é uma característica Presente aí Entre os poemas E também Nós temos O ritmo O ritmo Está relacionado Com a sonoridade Com a musicalidade Presente nos poemas Não é à toa Que muitos poemas Se transformam Em música Por conta Dessa própria Entonação Da forma Como é lido Da combinação Entre as palavras Até da combinação Em que a quantidade De palavras Que formam Cada verso Tudo isso A gente vai conferir A gente vai conferir Aos poemas Sentindo Sentindo E aí Que chamamos De sentido Figurado E que a gente De ouvir Do que aparecer E tem mais E tem mais poemas De morais Vamos lá Sou feita Tudo no mundo Tudo no mundo Só viva Que é água Que é água E percebendo Que a forma Como esses textos São pronunciados É diferente De pronunciarmos De pronunciarmos Um texto narrativo Por exemplo Um texto informativo Um texto escrito Lá em parágrafos Então a entonação A observação Da pontuação Da explanação Da interrogação E também Da forma Como os versos E as palavras Vão se organizando No decorrer do texto Vai fazer com que A leitura Ela seja melhor Compreendida Quando a gente Está falando De textos De todos os tipos De textos Mas principalmente Dos textos Poéticos Dos poemas E aí agora É com você Está certo? O que você sentiu Ao ouvir os poemas? Anote aí Sobre os seus sentimentos E aí você pode Escolher um dos poemas Tanto um dos poemas Que a gente acabou De observar agora Nesta aula Ou um outro poema Que você goste Que chame a sua atenção E mexa aí Com seus sentimentos E emoção E aí treine um pouquinho A leitura Recite para alguém Aí da sua casa E sabe aí Gravar um vídeo Não é? Recitando essa poesia Como as crianças Que a gente observou No início da aula E aí mostrar Não é só Socializar A leitura Desse poemas Tá certo? A prova Vai ficar muito feliz Se de repente Aí vem a leitura De um poema De um de vocês Aí nas redes sociais Olha só Ficando aí Famoso Por ser aí Um bom Leitor De poemas Mas aí a gente Se encontra Na próxima aula Tá certo? Bastante atenção Bastante envolvimento E emoção Com a leitura Do poema Que você vai esconder Então olha só Por nós Tchau Tchau